Essas portas foram seladas pela Ordem da Torrente. Qualquer exploração nas instalações que se seguem devem ser feitas com arbitragem da Ordem. Que a senhora dos túmulos tenha misericórdia das almas daqueles que pereceram lá dentro. E que o mestre das guildas das aranhas cinzentas ardam por seus pecados. É bem resistente a porta, ela está protegida magicamente de maneira que é difícil de você conseguir abrir. Mas existem o Tordek, que é um anão que precisa de quebrar coisas. Pode abrir. Vai lá cara. Você ouve as operações da porta estourando, uma uma, plaf, 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 plaf. E a porta caindo pra frente, que eles são... O que tem do outro lado? Quando isso acontece... Uau. Nossa senhora. Sai uma torrente de espíritos aqui, sabe? Passando por vocês. Atravessando vocês. O corpo de vocês. Vocês vão sentir eles passando, passando, passando por vocês. Tchau. 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 Tchau.